Meu bem, agora é maior a minha agonia, não tenho você... Olá gente, beleza? Bom, vou mostrar pra vocês o LP de Chitãozinho e Chororó de 1985. Fotografia. Chitãozinho aqui tinha 31 anos e Chororó 28 anos. Esta é a capa. E a contracapa. Ficha técnica. Ficha técnica. Agora o disco. Selo, gravadora Copacabana, lado A e lado B. Agora vamos para as músicas. Pago dobrado, composição. Itamaracá, Gilvani Borges. Se for dinheiro eu pago dobrado Para não perder o seu coração... Fotografia. Composição, Alcino Alves e Chororó. Bom gente, no canal do Alcino Alves, ele diz lá que essa música é só dele. Fotografia. Metade de Alguém, composição, Marciano e Darcy Rossi. Antes de te ver, eu me julgado a ser alguém, depois de conhecer... Alma ferida, composição, Ronaldo Adriano, José Homero e Martinez. Também no canal do Alcino Alves, ele diz que essa música é só do Ronaldo Adriano. Pés descalços, composição, Joel Marques e Chitãozinho. Pés descalços, composição, Joel Marques e Chitãozinho. Também no canal do Alcino Alves, ele dá a entender que essa música é só dele. Lado B. Vem provar de mim. Composição, Martinha e César Augusto. Vem provar de mim. Vem provar de mim. Vê se descobre o sabor... Estrada, composição, Vicente Dias e José Homero. Eu voltei para esse recanto de amor e carinho. Canção de amor, composição, Crisóstomo e Chitãozinho. Dizer pra ela que estou sentindo, o amor é belo, o amor é lindo e é um privilégio... Gosto Amargo, composição, Peninha e Março Monteiro. Meu Deus do céu, por mais que eu tente, eu não encontro uma saída... Só Trocando Coração, composição, Chororó e José Russo. Pessoa mais querida, o amor da minha vida... Filho de Maria, composição, Moacir Franco. Você sabe quem eu sou, adivinha seu dor... Bom gente, esse LP vendeu no ano de 85, 1 milhão e 800 mil cópias. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê seu like, compartilhe, se inscreva aqui no canal e ative as notificações, beleza? Até o próximo vídeo... Tchau! 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 Tchau!